Chegou pra gente uma caixa de correio Eu achei que era um presente da Blizzard Mas eu já começo a reparar que foi alguma coisa que você comprou Exato Deve ter sido um cabo, um USB Um tripézinho Tem duas coisas que faltam chegar Uma capinha de celular É que eu fiz aquele negócio Eu comprei em dias separados Com datas de entrega diferentes Melhor estratégia Aí eu não sei o que que é Aí tem a surpresa do negócio que eu comprei pra eu mesmo Pode ser duas coisas Eu não dou presente pra ele, aí ele se vira É isso que acontece Exato Isso daqui é tudo caro É o seguinte, esse daqui é um stand de celular A Nilce vai ter que mostrar na mesa Por que? Já a BBTV me deu esse mouse aqui Esse é um mouse de bateria Eu uso normalmente o mouse de pilha Tá? Que é aquele da Logitech que eu já mostrei num vídeo O problema do de bateria é que ele tem que ficar carregando Então o que que eu vou fazer? Eu vou montar a minha genialidade Eu acabei de montar aqui um stand pro meu mouse Quando chegar a noite Eu posso vir aqui Ponho pra carregar E ele vai ficar posicionando aqui atrás Vai ser tipo uma base de recarregar Precisava de um stand pra isso? Pra não ter que passar um cabo em cima da mesa Eu quero a ajuda de vocês pra um pensamento Pra desenvolver aqui uma dúvida que eu tô tendo Que eu compartilhei no Twitter Mas as pessoas não entenderam a gravidade do meu pensamento Nada bom começa com essa colocação, vai Os Sumérios registravam a história deles A vida deles, o dia a dia Em argila As vezes em pedra Os gregos usavam os pergaminhos Os livros e tal Essas coisas permaneceram Porque eram coisas físicas Os arqueólogos 4 mil anos depois Podem voltar lá E ó A gente Tudo que a gente tá fazendo Todo nosso trabalho diário O registro da nossa vida atual Tá toda nas nuvens Pensa que caiu um meteoro Pensa que o mundo acabou Pensa que tá só o Kevin Costner criando lá Como é que chama aquilo? A membraninha na cara dele Se você não assistiu filmes que tratam desse tema pós apocalíptico Talvez você não sabe do que eu tô falando Por onde que eu começo, Nilce? Não, tudo bem que tem livro Não, não, não é livro Deixa eu te falar Quando a gente diz que uma coisa vai pras nuvens Ela não vai pro céu e fica esperando precipitar em forma de chuva Eu sei que ela fica no HD Ela fica no HD Não vai ter leitor de HD pra ver Eu não consigo ler meu HD as vezes que ele dá pau Nilce Imagina o povo daqui 30 mil de 30 mil anos Não vai conseguir Comprei um HD caro pra usar no Mac Ela tão derrubou Aí o raio do HD não abre Eu fico com isso Gente, se eu tenho dificuldade de ver o meu passado que aconteceu em 2014 Que dirá Dirá A galera do futuro Daqui 30 mil anos Não vai saber que a gente viveu Porque tá tudo ali nas nuvens Se o meu HD dá problema O HD do mundo pode dar problema também E acabou Nilce Mesmo com o HD dando problema Eu não queria te informar disso Mas dá pra fazer ele funcionar É só se tirar o disso Colocar em outro aparelho que ler E ele lê Seu futuro não está perdido Quem disse que o pessoal daqui 30 mil anos vai ter essa ideia? Não vai ter, porque eles vão estar passando fome É Mad Max, Leon É... 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 Como é que chama o filme do Kevin Costner que ele aparece com o treto ali? Não, não tem esse negócio não É... não tem mais Mudou a tecnologia Nilce A raça humana foi extinta 4 mil anos pra frente Nilce Nilce Desculpa por ela irritar Desculpa por ela É que você não tá pensando na gravidade Você tá achando que o futuro vai vir numa linha rotina Nilce A gente conseguiu decifrar os hieroglifos do Egito Porque a gente comparou com os gregos Não Mas você imagina uma tecnologia assim Morreu o mundo Caiu o meteoro Acabou Não tem mais ser humano Aí começou de novo A galera não sabe ler o cartão não A nossa história tá esquecida Acabou, não tem Acabou Eu sei que vai ser a piada do ano 35 mil Na década de 80 Que que era o futuro? Carro voador De volta pro futuro Carro voador Você pega os filmes tudo carro voador Década de 80 e 90 Aí agora a gente tá no futuro deles Não tem carro voador Tipo assim O de volta pro futuro passou uns anos pra trás aí Não tem carro voador O futuro de agora É morar em outro planeta É Todos os filmes de futuro agora A gente tá indo pra outro planeta Tão indo colonizar outro planeta Tão na nave pra outro planeta Chegamos em outro planeta Não vai rolar Aí no ano 35 mil Alguém tá vendo esse vídeo aqui Vai falar assim No que idiota A gente tá até agora na terra Não dá pra sair dessa porcaria não Tá O idiota é você que não conseguiu É Eu tô sonhando A gente sonha Igual Idiota é a gente pro pessoal da década de 80 Não conseguiu descobrir carro voador ainda Tá? E nós somos mesmo que já era pra ter feito esse negócio É Isso que é engraçado né As nossas perspectivas do futuro Aí tem o cara Eu penso que o futuro tá destruído entendeu Eu penso que o futuro acabou É o filme do Kevin Costner É o povo virando peixe É o Povo Virando Peixe É o Povo Virando Peixe E sem luz elétrica Nem HD pra ficar lendo memória do computador dos outros É a história perdida Acabou Você viu o negócio sobre a sexta grande extinção? Isso que começou pro ser humano Tem uma série de reportagens da CNN agora Se a gente continuar com a poluição e consumindo os recursos do planeta igual a gente tá consumindo aqui Provavelmente em dois séculos Como resultado da nossa ação Dois terços das espécies vivas na Terra vão desaparecer Isso é muito grave É a primeira vez na Terra A gente já teve outras grandes extinções antes Mas era vulcão, era meteoro, enfim Essa vai ser a primeira causada por uma espécie Que vai basicamente consumir os recursos do planeta de forma Predatória Que as outras vão deixar de existir Vai ser rindo da minha preocupação Não, mas o HD vai ser lido, tá? Eles vão saber ler cartão de memória Vão saber ler o pendrive, tá? Eu acho que a tendência agora é aquele negócio Civilização, pá, chegou no ápice Decaiu, morreu, acabou, virou deserto É melhor eles não lerem 90% das coisas que a gente coloca em digital São porcaria Já pensou assim? Tem aquela sua tia assim Põe as fotos do aniversário do pendrive Põe aqui, põe aqui Você tirou foto com o bolo Tira foto lá do bolo Aí 5 mil anos depois Os aliens chegam na terra Vamos analisar a civilização Olha, eles eram inteligentes O que a gente achou deles? Só esse treco aqui Aí eles vão lá e o que que tem? Tem a foto da sua tia do bolo de aniversário O tema da festa é futebol Aí tem aqueles enfeitinhos na mesa A raça humana descreditada pro universo Então é melhor eles não lerem nada Então... Deixa aí nos comentários Se você é otimista ou pessimista com o futuro Se você acha que vai ser um futuro Mad Max Ou um futuro Jetsons Um futuro Mad Max É o futuro distópico no qual ninguém quer viver Todo mundo quando pergunta de um futuro distópico no qual ele viveria Qual que é a resposta certa? Jetsons Não, Apocalipse Zumbi Todo mundo tem um plano assim Não, todo... Você já pensou quando você tava em silêncio? No que você faria no Apocalipse Zumbi, tá? Se o mundo fosse pra lá Se o mundo fosse Mad Max Não faço a mínima ideia Tchau